Sabemos o sucesso aí da primeira e segunda temporada de Demon Slayer que presenciamos aí nos últimos anos Mas aí até o momento na Netflix temos a primeira temporada de Demon Slayer dublado E a pergunta que fica é Quando será a data de lançamento da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado na Netflix? Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a data de lançamento de Demon Slayer A segunda temporada dublado na Netflix E para vocês entenderem melhor eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais Galera aí a minha meta para esse mês de setembro é bater 40 mil inscritos Quando eu bater 40 mil inscritos eu vou fazer aí galera uma divulgação em massa de todos vocês Que tem um canal assim como eu independente do seu conteúdo e independente dos seus inscritos E na descrição galera eu vou deixar aí o meu Instagram oficial do canal Que é arroba canal do Bucky tudo junto E abaixo também o meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo também o meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky O quinto e último grupo Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também aí o seu conteúdo do Youtube Claro você não vai ser banido Lá temos mais de 15 ADMs para atender a todos vocês E quem sabe futuramente você ser um ADM lá do canal E antes de começar eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para o Tagson, para o João Sete, para o Vini, para o Ângelo Gabriel, para o Jardel Guedes Lima, para o Jorge Pereira, para o Pedro, para o Obanai Goro Youtube, para o King Reime, para o Luiz Guilherme, para o meu amigão que sempre comenta, o Orlando Souza E também galera para o Kushina Uzumaki e o último aí Igor Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera é só aí deixar um comentário no final Deixar a hashtag canal do Bucky tudo junto Que no próximo vídeo estarei mandando um salve para todos vocês A meta de likes para esse vídeo galera é de 100 likes e de 3 mil visualização Conto com a ajuda de vocês no like, no compartilhamento e também no comentário Falaram tudo isso, bora começar Bom galera só para vocês entenderem um pouco aí da cronologia de Demon Slayer Eu vou explicar para vocês Primeiramente aí temos a primeira temporada óbvio de Demon Slayer Depois temos aí galera o caso o filme do Trem Infinito E depois temos a segunda temporada com os dois Splitcore Bucky o que é Splitcore? É quando eles pegam um anime galera e faz aí adaptação em duas partes Ele pega digamos uma temporada e divide em duas partes ou então em dois arcos diferentes Foi o que eles fizeram na segunda temporada aí de Kimetsu no Yaiba O que eles fizeram? Ele pegaram a segunda temporada e fez dois Splitcore O primeiro Splitcore aí seria o Arco do Trem Infinito Mesmo tendo aí já o filme Eles quiseram fazer a segunda temporada com o Arco do Trem Infinito E acrescentando o primeiro episódio de uma forma especial Antes de o Kyojuro Rengoku entrar aí no trem Como já vimos já no filme que já inicia os dois aí no caso Tanjiro e Kyojuro Rengoku aí já no trem Embarcando aí para a aventura desse Arco Mas aí vimos esse episódio especial que para mim foi um dos melhores episódios Que teve também relacionado a essa segunda temporada Aí o segundo Splitcore galera seria aí do Arco do Distrito do Entretenimento Que temos como protagonista o Zui Teng O Hashira do som Então assim é um Arco e compilado ao outro O Arco aí terminou do Trem Infinito E já iniciou o Arco do Distrito do Entretenimento Mas os dois sim são a segunda temporada E falando de Netflix A Netflix aí no caso é uma plataforma de streamer Que ela é retentora aí de Demon Slayer aqui no Brasil Mas até o momento a única forma que ele tem para passar a primeira temporada Falta para eles adquirirem aí o filme do Trem Infinito dublado Que já temos disponível Falta também eles adquirirem galera Aí a primeira O primeiro Splitcore da segunda temporada Que é o Arco também do Trem Infinito E o segundo Splitcore da segunda temporada Que é o Arco do Distrito do Entretenimento Pelas minhas fontes galera Aí a Netflix lutou bastante Porque pelos rumores que temos Que ainda esse ano vai ser lançada a terceira temporada de Demon Slayer E já temos todas as temporadas já de Demon Slayer dublado A última agora da segunda temporada Do Distrito do Entretenimento Com o segundo Splitcore Ele foi aí dublado no mês passado No mês de agosto Pelos rumores que temos galera Pelas informações que eu busquei na internet Aí a segunda temporada aí A Netflix pretende trazer até o final deste mês de setembro É isso mesmo A Netflix pretende trazer aí A segunda temporada de Demon Slayer Dublado na sua plataforma Até o final deste mês Como eu disse para vocês O motivo seria simples Por causa aí dos rumores que existem Em relacionado à terceira temporada de Demon Slayer Que será lançada aí Possivelmente no final deste ano Mais precisamente No mês de dezembro E o que tudo indica também galera Que a Netflix também pretende ser uma das retentoras oficiais do anime semanalmente Como vimos atualmente A Netflix tem atualizado bastante catálogo de animes em sua plataforma E até animes que tem episódios semanalmente Animes novos Que não são tão populares Mas sim eles são bastante vistos em sua plataforma É isso que eles pretendem com Demon Slayer Trazer na segunda temporada dublado E depois trazer aí semanalmente A terceira temporada Aí vocês falam para mim Buck, eu não assisti ainda a segunda temporada dublado Tem outros locais para assistir? Galera, tem outros locais para vocês assistirem No caso a Crunchyroll Ela está aí disponibilizando para todos vocês aí Assistirem dublado A segunda temporada Mas como o foco aí galera É a Netflix Eu já fiz até outros vídeos Onde e como você pode assistir Demon Slayer A segunda temporada dublado Mas na Netflix Eles pretendem trazer galera Até o final desse mês A segunda temporada de Demon Slayer Dublado O que nos resta agora galera É esperar aí Eles estarem trazendo Eles estarem aí fazendo Algum tipo de acordo ou contrato Para estar oficializando a segunda temporada E muitas pessoas me perguntaram Buck No caso aí não seria mais viável Eles fazerem cronologicamente Trazer o filme E depois trazer a segunda temporada Galera, não compensa Eles só vão estar gastando dinheiro No caso se eles trouxer o filme E depois trazer a segunda temporada Eles só vão estar gastando dinheiro A não ser que eles não gastem nenhum dinheiro Para trazer o filme de Demon Slayer Que coisa que eu acho muito difícil Logo a segunda temporada Como o primeiro Splitcore Já é o filme Então para eles não seria Aí algo que acrescentar Em nada Então eles trazer a segunda temporada Com os dois arcos aí Do tanto do Trem Infinito Como do arco do Distrito Do Entretenimento Seria muito mais viável Beleza galera Então assim Quando sair aí No caso Quando já estiver disponível Na Netflix Ó Hoje vai ser lançado Eu venho trazer aqui Essa notícia maravilhosa Para todos vocês Mas o que eu preciso agora galera É que todos nós aí Venhamos esperar Aí até o final desse mês A Netflix fazer Essa maravilha aí Para todos nós Digamos esse especial Para os fãs De Demon Slayer E se você é fã De Demon Slayer Aí não é inscrito No canal Se inscreva aqui No canal Porque toda novidade Que tem aí Sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Eu sempre trago Aqui para o canal E obviamente Notícias e curiosidades Sobre o anime Não só ele Mas aí Pelo nosso vasto mundo Dos animes Então galera O vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau